Bom dia pessoal, estamos aqui com o carneiro da raça Santa Inês Chitade. Um animal excelente, que cresce o comércio a cada dia. E o que desperta nos criadores é sua estrutura e essa pigmentação da pele. Um animal aí no valor de R$ 1.100,00, vou estar deixando o contato aí no vídeo. Fica aqui na cidadinha em Gazeira. Um animal aqui do Amigo Rio, esse reprodutor aqui na em Gazeira. Um animal com os aprumos bem excelente, animal top. Um pernil e paletas bem definidas. O escorrimento da garupa desse animal é numa posição ideal. E a raça exige. A cabeça bem masculina, né? Veja o animal topado aí, gente. Veja que pigmentação bem bonita aí dessa pelagem dele, né? Tem preto e branco, aí top, hein? A gente tá zoando também. Não, não, não. Já tá um tá saindo. Aí, se o mer é, já tá passei, se o mer é, já tá. 10 mil reais saindo para lá. Observem aí o comprimento da carcaça desse animal, largura de carcaça, profundidade de carcaça, animal completa. Você que tem suas ovelhas santinês aí e quer mudar por santinês chitado, através de cruzamentos aí você consegue melhorar a pelagem dos seus animais, pelagem e estrutura. Como eu falei, comprimento, profundidade e largura de carcaça. Veja os testículos desse animal aí, bom na posição certa, é aí a parte principal onde ele vai reproduzir, isso é fundamental aí na reprodução, na qualidade do reprodutor, para reproduzir. Veja o pescoço, a grossura que tem né, a implantação aí sobre a carcaça, animal top aí. Tá gostando aí pessoal desse conteúdo, então já se inscreve, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar para os amigos aí né. Ativa o sininho também para receber todas as notificações né, assim que você ativa o sininho, você recebe todas as notificações, todos os vídeos que eu posto, chega a notificação do seu celular né. Então você não vai perder nenhum conteúdo né. Animal aí do amigo Jorge né, interessado, se entrar em contato aí do Zap. E aí